Olha pessoal, vou mostrar bem rápido aqui pra vocês porque eu acho que não posso nem gravar aqui Mas olha que bacana esse kit, ele vem no saco biológico e a semente pra você plantar nos saquinhos Tem esses menorzinhos aqui, muito bacana Essa rúcula, é muito comum aqui, depois eu vou mostrar ela pra vocês As sementes Tem esse daqui que eu não sei o que é, mas é um palito, acho Não sei se tem semente aqui na ponta, é um palito, planta teu lápis Não sei se é quanto lápis depois que você usa, não sei Vou descobrir o que é isso depois, mas é 2 euros Olha que legal, eu já descobri como que é que usa É um lápis mesmo, você usa Aí tem tipo uma cápsula que é tipo de remédio Aí você coloca de lado, usa E quando ele ficar pequeno, você coloca ele na terra e aí nasce a sua plantinha Olha que bacana, gente 2 euros isso daqui Tem tomate Tem tomate, manjericão Muito bacana Tem uns vasinhos aqui embaixo Mangueira As tesouras aqui de pola E acho que é semente de relva Semente de grama Olha que bacana Você pode fazer a grama Que máximo Olha que bacana Se inscreva. 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 Se inscreva.